Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento aí a revisão de 10 mil quilômetros da Crosser. No vídeo de hoje eu vou verificar o estado da pastilha de freio dianteira e se necessário efetuar a substituição, bem como o fluido de freio. Detalhe que o manual pede a substituição no fluido a cada dois anos, mas eu tenho a canetinha que testa aí o fluido e vamos testar e ver qual que é a situação dele. Se estiver contaminado, a gente efetua a troca. Se bem também que o ideal é sempre que você trocar as pastilhas, você já fazer a sangria do sistema. Aproveitar e mexer aqui com os freios, um dos itens que pede para ser verificado nessa revisão de 10 mil quilômetros é referente à caixa de direção da moto, ver se ela não está enroscando, se ela está tudo ok com ela. Como a gente faz isso? Eu mostro aqui no cavalete central, eu levanto aqui assim um pouco ela, suspendo um pouco, tá vendo? Bem tranquilo. E aí eu movimento... Vou tirar esse cavalete daqui. Aí eu suspendo e movimento o guidão para um lado e para o outro. E com isso eu sinto se tem alguma folga, se tem algum calo, se está prendendo. Aqui está tudo ok, tudo normal. Bom, vamos lá então. Antes de desmontar ali as pastilhas, vamos testar aqui o fluido de freio. Antes de começar a desrosquear aqui, eu já dei uma desencantada aqui nesses parafusos, porque esses parafusos eles costumam ser... Caiu ali. Costumam ser bem apertados. Então eu coloquei a chave aqui, dei umas batidas aqui, para não ter risco de você acabar espanando a cabeça aqui do parafuso. Feito isso, vamos abrir aqui. Sempre com cuidado. Lembrando que o fluido de freio ele mancha. Vamos lá, vamos testar aqui o fluido. Com a caneta. 4% de contaminação. O fluido tem aí menos de um ano, tá? E o fabricante recomenda que se troque a cada dois anos. O parafuso sangrador é uma chave que a gente vai usar 8mm. Para tirar aqui a pinça, 12mm, tá? Eu já dei aqui uma afrouxada nos parafusos. E a pinça já está solta. Sistema bem simples, preso por apenas dois parafusos. O que eu acho interessante aqui na cross era que o sistema de ABS dela é do outro lado, né? Para quem não conhece, depois eu mostro para vocês. A pastilha está zerada, zerada. Bom, então vamos lá ao primeiro passo. O primeiro passo é a gente afastar aqui as pastilhas para poder ter espaço para a pastilha nova. Como essa moto tem ABS, não é recomendável a gente forçar a abertura da pinça, aqui do pistão, né? Sem abrir o sangrador. Porque aí você vai mandar toda a sujeira, todo esse fluido velho lá de volta para o sistema. Eu vou abrir um pouquinho, só para... Tirei ali a pressão do sangrador. Coloquei aqui a mangueirinha. Agora eu vou abrir o sangrador. Com o sangrador aberto. Até abrir um pouquinho mais. Agora sim, com o sangrador aberto, a gente vem com a chave de fenda. Coloca aqui no meio da pastilha. E aí assim a gente pode abrir aqui sem medo. Pronto. O óleo que saiu aqui, ele aparenta ser novo, né? Mas não se engane, que aí não é novo, não. Pronto. Empurramos até o final. Agora a gente fecha aqui o sangrador. Para poder tirar essa pastilha velha e colocar a nova aqui. Bom, eu estava vendo que a pastilha não estava saindo. E agora que eu vi aqui, ela tem um sistema aqui engenhoso até. Mas é um sistema de segurança, para a pastilha não ficar completamente solta. Tem um pino aqui, e que a pastilha fica presa nele. As duas. Então a gente tem que soltar, tirar agora esse parafuso aqui, soltar esse pino. Uma outra dica, você tem que soltar isso daqui com o parafuso, com a pinça ainda em posição, tá? Porque é muito duro isso daqui, você não vai conseguir soltar na mão. Como eu já tinha tirado, eu prendi aqui a pinça. E agora fica mais fácil. A pastilha que eu estou utilizando é essa daqui. Deixar o código aí, para quem precisar, né? Para quem comprar, às vezes, quem mora muito longe, não tem nenhuma Yamaha próxima. Daí o código. Vale lembrar que é a mesma pastilha da XTZ250, tá? O mesmo modelo. E olha aqui a diferença na quantidade de material de uma pastilha para a outra. Não sei se vai parecer legal aí no vídeo, que eu estou filmando com a GoPro, que a GoPro tem uma qualidade de áudio melhor. Aqui onde eu gravo, tem muito barulho externo. E com a GoPro, parece que esses ruídos externos minimizam um pouco. Mas em compensação, a imagem não tem uma precisão tão boa, né? Mas, ó, deve dar para ver, né? Está completamente zerado. Não tem mais nada de material. Então é isso. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui nesse conjunto, para a gente poder remontar. Ó, então aqui já está o conjunto limpo. Interessante que a crosta tem dois pistões aqui na pinça. Por ser uma moto aí de 150 cilindrados, até que é bacana aqui o sistema. Então eu vou colocar aqui as pastilhas. Essa pecinha aqui, ó, esse pino, eu vou lubrificar com uma graxa específica para isso, né? Que não tem perigo. Mas aqui eu já uso há muito tempo, muitos anos que eu uso isso daqui. Daqui eu trouxe dos Estados Unidos. Na época não tinha aqui no Brasil a fácil disposição, graxas, para você lubrificar as peças de freio. Hoje em dia, se você coloca aí no Mercado Livre, você vai achar uma infinidade delas, tá? Então, isso aqui é para poder lubrificar aqui esse pino, tá? Bom, feito isso, as pastilhas aqui encaixadas. É só a gente levar aqui em posição. Tem que encaixar com uma certa facilidade. E agora eu vou colocar aqui os parafusos. Bom, o fluido de freio que eu costumo utilizar é esse aqui da marca TE. Aqui mesmo diz, ó, para substituir anualmente. Diferentemente do manual do proprietário da moto que eu fiz para trocar a cada dois anos. Esse fluido aqui eu já tinha utilizado ele na M-Max. Então ele está há um bom tempo aqui já em casa. Antes de colocar na moto, vamos testar. Vamos ver se está ok. Tá. Ó, sujei até aqui em cima. Viu? 0% de contaminação. A mangueira. Agora, eu já fiz esse procedimento, eu já mostrei como que é na M-Max. É exatamente o mesmo processo. Vamos colocar mais fluido aqui para não correr o risco de ficar vazio. Sempre fecha a lata. Para evitar que absorva a umidade. Bom, eu vou... Dar algumas bombadas aqui, ó. Aperto, aperto, aperto. Seguro, apertado. Venho aqui. Abro o sangrador e aperto. Ó, viu que aqui está cheio de óleo? Automaticamente, o manete vai lá para trás. É o que tem que fazer. Solta. E vai apertando de novo. Segura. Toma cuidado para não vazar o óleo aqui, né? Segura. Vem aqui. E... Abre o sangrador e fecha. Aí, bomba lá em cima. Segura apertado. Abre o sangrador e fecha. Vai fazendo isso até sair todo o fluido velho. Pronto. Então, concluí a sangria do freio. Vamos testar aqui o novo fluido com a caneta. 0% de contaminação. Maravilha. Pronto. Então, o freio está sangrado. O manete está em uma posição adequada. Se você, durante a sangria, você perceber que o manete não está fazendo isso, né? Que quando você aperta, ele encosta aqui. Você não precisa entrar em desespero. Provavelmente, você... Quando você apertou, né? Lembre-se, tem que apertar aqui. Solta o parafuso. Quando encosta aqui, você fecha o parafuso lá. Se você fez isso e esqueceu de fechar o parafuso sangrador e soltou, vai entrar no sistema. Se entrar no sistema, ele vai demorar para isso daqui voltar ao normal, tá? Demora um pouco, mas ele volta. Claro, você vai ter que sangrar até ele ficar assim. Você não pode jamais... Óbvio, você sair com a moto sem freio, né? Isso daqui encostando aqui. Então, você tem que sangrar até ele ficar firme assim de novo. Pronto. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo da troca da pastilha de freio dianteira da Crosser e sangria do sistema ABS, Vou mostrar aqui o sistema que eu vi, o China, né? Do IBBM fazendo. O China, para quem não conhece, é o grande mestre aí das motos, da mecânica de motos aí do Brasil. Um dos mais... Um dos mecânicos mais renomados aí do Brasil, quem dirá do mundo, em mecânica de motos. E ele faz isso daqui nas motos que ele faz a sangria. Porque, pelo que eu vi a respeito, quando você mantém, assim, o manete pressionado, já está preso aqui por enforca gatos, você deixa um tempo, assim, um período, assim, alguns minutos, aí, de repente, uma hora, talvez um pouquinho mais. E isso daqui faz com que a pressão no sistema seja grande e seja capaz de estourar, eventualmente, as bolhas, as micro bolhas de ar que tenha ainda ficado aqui no sistema de freio, né? Porque, às vezes, tem aquelas micro bolhas e você não consegue eliminar com a sangria tradicional. E você fazendo isso com essa compressão aqui extrema, você acaba meio que estourando essas bolhas que tem no sistema e melhorando a frenagem. Então, vamos lá. Só aqui a título de curiosidade. Essas pastilhas, eu paguei R$ 43,91. Pastilhas originais Yamaha. O que mais que eu vou mostrar aqui? O sistema de ABS aqui da Crosser. É um sistema diferenciado, né? Que o sensor e essa roda, elas ficam do lado oposto. Então, assim, é um sistema bem, realmente, bem diferente, né? Geralmente, fica junto ao disco de freio e essa daqui fica do lado oposto. Eu vou deixar para revisar o freio traseiro quando eu for fazer aqui a desmontagem para poder lubrificar a balança e a suspensão. Porque aí eu vou ter que tirar isso daqui mesmo, né? Mas o freio traseiro dá para olhar por aqui, ó. Porque a pastilha ainda está boa. Tem meia vida dela ainda. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos e até o próximo.